Sabe-me, niggas, a nita, man Ayo pá, man Vamos fazer tala bills, man Vamos fazer mais cash, mais kombu, niggas Vamos rebentar com essa cena, niggas What you do, niggas? Yo Isso é luta pela sobrevivência, man Cada um se enrasca da sua forma, man Aqui é comer, man As niggas não podem ficar starving, man Nós não podemos passar fome, man Nós temos que alimentar os nossos escudos, man Temos que ir à luta, man É assim que funciona Eu vou comigo, amiga, what you do, man Eu estou sentado na mesa A contar alguns maços Enrolados com borrachas A contabilizar os cachos Com tudo de sacrifício Que vem de muito sol Furado e ama vindo Do que não catambore Dinheiro da poeira Do sacrifício do povo Notas que eu já o sei Ou se eu escondo de novo Na humildade e na luta No respeito de um povo E com a mão de Deus Eu sinto-me um homem novo Black Dalla King Black Dalla Pills Black Dalla Swag Black Dalla Mills Ligados no mundo a traficar o skill Desta banda milindrosa até à terra do tril One é a nossa city Aqui ninguém nos para Sintonizem os receptores Amplifiquem os amparas E preparem-se que este ano O ano do takeover Repetado, saúde, prazeiras, é game over One é a nossa city Aqui ninguém nos para Sintonizem os receptores Amplifiquem os amparas Preparem-se que este ano É o ano do takeover Repetado, saúde, prazeiras, é game over Muitos estão a fazer antar Outros estão apanhando o ar E começam a conspirar Esses andam a traficar Traficámos CDs Niggas ilegais Mixtapes, singles promocionais Que abre a cara de Sway Estamos em toda parte Luanda é nossa town Desde Osano ao Big Bike Do GP até ao Browns E o business não para Porque somos muito maus E estes niggas são bonecos Parecidos com Mickey Mouse Tomam banho do Photoshop Para para serem paus Se nem confirmem o mar de nível Vão ter brilho natural Qualquer os profissionais Sem rumo no hip hop Faltam respeito aos pais Para para serem fortes A verdade é que estes niggas Saíram hoje do casulo Ao seu bombiro e desse rap Eu aqui lhes tiro o furo A verdade é que estes niggas Não passam de alunos burros Encarregado deste rap Dispulso para o futuro A verdade é que estes niggas Saíram hoje do casulo Ao seu bombiro e desse rap Aqui lhes tiro o furo A verdade é que estes niggas Não passam de alunos burros Encarregado deste rap Lua para o Kuduro Cada um sabe o que faz Cada um sabe da sua vida Essa intenção não funciona Existe ao design Mais uma divertência O hip hop não nasceu em Angola O hip hop nasceu no Bronx Essa merda É hip hop Eu não estou a cantar semba Muito cuidado Muito menos Kuduro Respeito a todos niggas Espero que me respeitem Niggas E esse man vai para a Black Dalla Gang Mão black a fundação Até morto Mão niga mop Ei o pan Venom Ei o mão niga colden Man what up Ei o patina na H-Town Xanita Mões quentes Ajoar e tu man Ei o man Mines Esse man Eu quero representar Sentimento Choose the sword Choose the sword And you will join me Choose the ball And you join your mother In death You don't understand my words But you must choose To berust evaluat If you try to And you will join you To be rigid Up Over You want